Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, a Debeona TV desta sexta-feira, 12 de março, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com o custo de produção nas alturas, aumenta mais ainda a exigência de qualidade do rebanho, porque é a sua produtividade que vai determinar a fronteira entre o lucro ou prejuízo na hora de vender a boiada. Por este e por outros motivos, os testes de eficiência alimentar dos futuros reprodutores estão ganhando cada vez mais importância na pecuária brasileira. E este é o primeiro assunto de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que já está se apresentando aqui no rancho para começar a trabalhar. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Quando a tarde já morria, da mataria quase fechada, a estrada saiu numa chapada de macega rala, onde a comitiva viajadeira do Terra Viva, a Debeona TV, aproveitou para fazer parada, e estando agora com a rancharia armada, está convidando a companheirada para participar da nossa função novidadeira do dia. Pois é, os testes de eficiência alimentar são provas de longa duração, feitas aí com cuidados científicos extremamente rigorosos, que lá na frente vão mostrar claramente quais são as principais diferenças entre os futuros reprodutores de uma determinada raça. É esse o tipo de trabalho que vai ser feito a partir agora de maio, numa empreitada conjunta entre o pessoal da Associação Brasileira de Angos e da Embrapa Pecuária Sul, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E para conhecer um pouquinho mais dessa empreita, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário Matheus Pivato, gerente de fomento da Associação, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Criciúma, em Santa Catarina. Muito boa noite, Matheus. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos acompanham hoje aqui na Debeona TV. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre essa prova tão importante, que é a prova de eficiência alimentar Angos, em conjunto com a Embrapa Pecuária Sul. Muito bom. Matheus, os cientistas já descobriram porque é que animais aparentemente iguais aproveitam a alimentação de forma diferente? Então, Sidney, a gente diz que esses animais são fenotipicamente muito parecidos, né? Eles, no olho do criador, no olho do selecionador, eles são parecidos, né? E acabam indo para uma prova com intervalo de idade muito próxima, né? No máximo 90 dias de diferença. Mas essa é uma prova que serve justamente para identificar quais são esses animais geneticamente diferentes para a eficiência alimentar. Ou seja, os estudos mostram que esses animais que são mais eficientes alimentarmente, eles têm uma melhor digestão, absorção e utilização dos nutrientes do alimento, fazendo uma conversão melhor, né? em carne, por exemplo, em bezerro, quando a gente fala em rebanhos de cria. Podendo ser quantificada, então, essa eficiência alimentar nessas, vamos dizer assim, nessas métricas, né? De carne e bezerro por quilograma de alimento consumido. Agora, Matheus, essa habilidade, digamos assim, de aproveitar melhor os alimentos, né? Ela sempre vai passar de um touro para os seus filhos? É, Sidney, essa é uma característica, né? Vários estudos vêm demonstrando, ela tem uma herdabilidade classificada como moderada, né? Entre 0.3 e 0.4, numa escala que vai de 0 a 1. Ou seja, ela é passível de seleção em programas de melhoramento. Então, sim, a gente pode trabalhar com essa característica, selecionar reprodutores superiores para a eficiência alimentar e eles vão passar essa característica para a sua prole, né? Para os seus descendentes, seja, vamos dizer, da raça angus, muito utilizada no cruzamento industrial para os futuros bezerros que vão ser novilhos, nos confinamentos e vão aproveitar melhor os insumos, né? Como foi dito no início do programa, eles sofreram uma grande alta no ano passado. Então, esses animais, esses reprodutores têm essa capacidade de transmitir essa característica para a sua prole, sim. Matheus, agora, esse teste que vocês vão fazer a partir de maio lá com o pessoal da Embrapa Sul, ele tem alguma finalidade específica, algum foco específico? Sim, Sidney, a gente vem trabalhando, esse é o quarto ano que a gente vem realizando a prova de eficiência alimentar, né? A gente teve outras parcerias com iniciativas privadas também, né? Então, há muito tempo que a Angus vem avaliando essa característica. E esse é um teste, né, que visa realmente classificar aí os animais da safra, da geração 2019, para essa característica que é tão importante que são os animais mais eficientes alimentarmente. Ou seja, dentro de todos os animais que irão participar da prova, a gente vai classificar em três grupos, né? O grupamento elite, que são aqueles animais mais eficientes, que são os que melhor conseguem absorver e transformar esse alimento, os animais classificados como superiores, que ficam no grupo de intermediários, e os animais classificados como comerciais, que são aqueles animais de menor eficiência. Então, o nosso objetivo maior, realmente, é dar mais essa característica ao Angus, juntamente com toda a régua de DEPs que são geradas pelo programa de melhoramento, ofertando, assim, o Angus nacional com o maior número de características mensuráveis para um mercado que está tão ávido por informação de qualidade. Matheus, explicando assim para a gente que não é técnico, né, basicamente, como é que funciona o teste de eficiência alimentar? Sim, Ginei, de uma forma bastante simples, né, o teste de eficiência alimentar, ele dura em torno de 90 dias, variando um pouquinho, né, onde os animais passam 20 dias num período de adaptação às instalações, ao alimento que vai ser ofertado durante a prova, né, bem como, vamos dizer, a socialização, porque vem reprodutores de diversas propriedades, e depois são 70 dias da prova propriamente dita, onde a gente mensura, né, o peso do animal, o ganho de peso e a quantidade de alimento que ele consome. Através dessas variáveis, a gente consegue, né, Então, estimar o quanto esse animal devia comer para ganhar aquele peso, e a gente consegue observar essa característica. Isso se chama a característica de consumo alimentar residual. A gente avalia também o ganho de peso residual, que é o quanto esse animal ganha e o quanto ele deveria ganhar pelo que ele comeu. Então, através dessas diretrizes, a gente consegue, né, através de uma análise estatística, verificar quais são os animais que têm essa capacidade de melhor utilizar os nutrientes do alimento. Esse tempo aí, esse prazo que você falou, até vou pedir para você repetir, é o prazo ideal para você poder fazer uma avaliação segura a respeito dessas características que você está querendo determinar? Excelente pergunta, Sidney. A gente segue as diretrizes que praticamente todos os testes de eficiência alimentar utilizam, né, que são as diretrizes da Beef Improvement Federation, né, que é uma instituição americana, né, que baliza esses testes, que dá todas as diretrizes, e é exatamente isso que ela fala, né, um período de adaptação entre 21 e 28 dias, e um período de teste de mensuração, propriamente dita, de 70 dias. Então, sim, a gente pode utilizar esses dados de forma segura, né, porque são assim que são realizados os testes de eficiência alimentar, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Você falou do período de adaptação, né, Matheus? O que acontece nesse período? Bom, Sidney, esse período é desde o momento da chegada dos animais, lá na Embrapa Pecuária Sul, né, a gente tem a entrega dos animais em um ou dois ou três dias, esses animais acabam passando um tempo em pastagem, né, até houver essa socialização, né, já começa o período de adaptação neste momento, e depois eles vão para os coxos, né, onde eles já vão para adaptação ao sistema de confinado, de confinamento, vem muitos animais que são criados a campo, vem para esse sistema de confinamento, precisam dessa adaptação aos coxos, né, que mensuram alto consumo, coxos diferentes, né, eles recebem um chip na orelha, então eles chegam, o sistema consegue fazer a leitura deles, e também o período de adaptação à nutrição que vai ser ofertada durante o período de mensuração dos 70 dias. Então, esse período de adaptação que dura de 21 a 28 dias é de extrema importância para que a gente consiga realizar um teste fidedigno e possa utilizar os dados com segurança e ofertar esses dados desses reprodutores para o mercado também de forma eficiente. O que é que vai acontecer no final, depois que você fizer a classificação desses animais? Para onde esses animais vão? Vão para o mercado? Exatamente. Esses animais, a gente costuma fazer essa prova, por isso que ela está iniciando mais cedo esse ano, ano passado, devido à questão da pandemia, não que esse ano nós não estamos com esse problema, né, a gente acabou atrasando um pouquinho. Esse ano a gente começa ele antecipadamente, no dia 10 de maio, com previsão de término para o dia, em torno do dia 10 de agosto, justamente para que esses touros possam ser ofertados ao mercado nos remates das propriedades que irão enviar eles para o teste, né. Muitos deles que são classificados no grupo elite acabam sendo os touros de abertura do remate, chama muita atenção de centrais que acabam contratando ou comprando esses reprodutores, né. A gente viu um movimento no ano de 2020 muito interessante, de um aumento muito grande de contratação e aquisição de touros ângulos nacionais pelas centrais. Então a gente espera que isso ocorra também nesse ano de 2021 e que esses touros, né, acabem sendo valorizados pela sua classificação na prova, e também porque eles trazem consigo toda a informação possível de ser gerada hoje aqui no Brasil para os touros nacionais, né, e fica à disposição de todos os criadores que querem investir em animais alimentarmente mais eficientes. Muito bom. A gente vai acompanhar, depois você conta para a gente o que aconteceu, tá bom, Matheus? Muito obrigado para você, um grande abraço para você, dá um abraço em toda a turma do Angus aí e até uma próxima ocasião. Muito obrigado, Sidney. Espero voltar a falar com vocês e todos aqui que nos acompanham na DBO, na TV, né, com os resultados do teste, né? Então aí em agosto, provavelmente, a gente vai estar proseando de novo para contar como foi esse teste, essa prova tão importante. Forte abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado e daqui a pouco, Sidney, você volta aí com a análise do mercado e também as cotações do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações da Scott Consultoria para o mercado de insumos. Até já! Estamos de volta com o Terra Viva, DBO na TV. Agora você confere a análise do pessoal da Scott Consultoria sobre o mercado de fertilizantes que segue com alta nos preços e reflete diretamente no poder de compra do pecuarista. Acompanhe. Destacando, é lógico, a forte valorização e verificada em fevereiro e agora em março também, em função das 60 altas do dólar e também da boa demanda aqui no mercado doméstico, em função das valorizações que a gente viu, principalmente para a soja, para o milho, para os principais comodos agrícolas, puxando a demanda por adubos no país para a temporada 2021, inclusive também com antecipações verificadas desde o segundo semestre do ano passado, já para a safra 2021, 2022. E além disso, a gente tem um cenário hoje de oferta restrita de alguns produtos, por exemplo, o MAP, além das altas também de preços no mercado internacional. Aqui no mercado brasileiro, segundo levantamento da Scott Consultoria, a ureia agrícola está cotada próximo de R$ 2.600 por tonelada, uma alta de 10,6% na comparação mensal e em relação ao mesmo período do ano passado, a ureia está custando 59,7% mais esse ano. Para o pecuarista, essa alta forte no preço do adubo refletiu negativamente no poder de compra na hora que a gente faz essa análise da quantidade de arrobas necessária para a compra de uma tonelada do adubo. Então, no caso da ureia, atualmente em São Paulo são necessárias 8,5 arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada de ureia agrícola. O poder de compra do pecuarista diminuiu 7,4% na comparação com o igual período do ano passado, em função principalmente da forte alta nos preços dos adubos, já que do lado do belgor também a gente viu um cenário de preços mais firmes e patamares elevados esse ano. O curto e médio prazo, pensando no mercado de fertilizantes, a expectativa de preços firmes para os adubos aqui do país, seja em função do câmbio em patamares mais elevados, um câmbio firme como a gente tem visto nessas primeiras semanas de março, mas também em função da demanda que deve seguir aí aquecida em curto e médio prazo, ajudando na sustentação dos preços dos adubos aqui no mercado brasileiro. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. E a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, analisa medidas de apoio ao setor leiteiro anunciadas pelo governo federal. Elas vão permitir crédito para produtores, cooperativas e indústrias. O governo federal emitiu duas resoluções em benefício à cadeia produtiva do leite, através do Conselho Monetário Nacional. Uma é dando condições, uma linha de crédito, para que os agricultores possam reter as suas matrizes em função de uma crise existente no setor. Outra é uma linha de crédito para as indústrias que possam melhorar o pagamento de leite ao produtor. A FAESC vê isso como medidas emergenciais no momento de crise, mas não vê isso como uma solução definitiva. O que nós precisamos é que tenha um equilíbrio entre o custo de produção de leite com lucratividade, que a indústria possa ser competitiva, mas, acima de tudo, que o consumidor de leite ou de lácteos possa adquirir esses produtos. Infelizmente, no Brasil hoje, há uma queda do preço do leite porque o consumidor não aceitou a alta em função dos custos e o produtor não pode aceitar esse novo preço com baixo porque o seu custo é maior do que o custo de produção. Então, o que está faltando é um planejamento agora para o futuro que toda a cadeia possa sobreviver. Caso contrário, nós vamos ter a evasão do setor de muitos produtores de leite, principalmente em Santa Catarina, que são pequenos produtores. E vamos para mais um intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi gordo, as cotações do dia e também o versinho caipira do nosso editor Sidney Másquio. A gente volta já já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Másquio agora para falar sobre como ficou o mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E mais uma vez, conforme tem sido acontecido desde o começo deste mês, nesta sexta-feira arrematadeira da semana, a rouba demonstrou grande firmeza na nossa praça boiadeira, com o carretão imbicado com bem clareza no rumo da subida do estradão. Poderia ser por causa do avançamento do calendário com o pagamento do salário ao trabalhador empregado, mas não é. Isso porque o aumento... Desculpa aí. Isso porque o aumento do desemprego e o agravamento da crise na economia, por conta do descontrole na pandemia da Covid-19, não estão deixando acontecer. Conforme está sendo falado aqui, dia sim e outro também, o preço do boi está sendo sustentado, na verdade, pela boa recuperação da exportação e também pelo extraordinário aperto na oferta de gado terminado em todas as regiões de comercialização do país. Mas, para estes próximos dias, o companheiro boiadeiro deve prestar muita atenção em duas coisas que vão influenciar o mercado de maneiras diferentes e contrárias, sendo que a primeira delas é a confirmação da volta do pagamento do auxílio emergencial do governo federal. Faltando agora só saber de quanto vai ser, né? E a partir de quando esse dinheiro vai começar a chegar na mão do povo brasileiro. E a segunda questão, que vem a ser aí uma trágica e triste consumição, é justamente a fortíssima expansão da Covid-19 por todas as regiões do país e a incapacidade das autoridades de controlar a situação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil e, de novo, em todas elas o preço subiu. E para fazer a recitação dessa lista, eu peço novamente a participação na função do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos hoje com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, com a vaca saltando para R$ 279,00, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Alta também em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, desta vez para o boi, que é negociado a R$ 295,50. No Triângulo Mineiro, a valorização foi ainda maior, com o macho batendo os R$ 297,50. Agora o sul de Minas, com o macho sendo falado na base de R$ 289,50 e a fêmea a R$ 276,00. Seguimos para Goiás. Em Goiânia, na capital, a alta também foi geral. O boi vale R$ 288,50 e a vaca R$ 278,00. Na região sul do estado, o macho arribou para R$ 290,50 e a vaca para R$ 280,50. Falamos agora de outra capital, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O boi saltou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 271,00. Em Dourados, a arroba da fêmea pulou para R$ 273,00. Valorização para o boi na região sudoeste de Mato Grosso, com o macho sendo vendido a R$ 292,50. Quem quiser comprar boi no sudeste matugrossense, vai pagar no mínimo R$ 290,50. Partimos para o Pará. Em Redenção, a fêmea subiu para R$ 272,00. No sudeste de Rondônia, a alta da arroba também foi dupla, tanto para o boi, que vale R$ 280,50, quanto para a fêmea, que pulou para R$ 271,00. R$ 274,00 é o novo valor da arroba para a vaca no sul de Tocantins. Fechamos a recitação das cotações com o Rio de Janeiro, que registrou uma subida no preço da vaca, vendida agora a R$ 271,00. Tá certo, então. E para arrematar a função e a semana, falta agora só fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para essa semana é Vida Cotiana. Então, vai ouvindo. Berreiro de carneiro e cantiga de galinha no terreiro, na mangueira avacada leiteira já ordenhada, deixando a bezerrada se fartar de mamar a sua parte, a meninada fazendo arte no quintal, passarinho cantando no geral, manhã de sol forte iluminando o sertão de sul a norte. E que boa foi a sorte minha de ter nascido caipira e crescido na roça, de tomar banho de rio e passear de carroça, e de não ter usura nem ambição para encabrestar meu coração. É isso então, gente. Está arrematada a semana, está arrematada a função. Eu deixo aqui um grande abraço e o conselho. Cuidem-se, porque a pandemia da Covid-19 está fora de controle. Use máscara, largue as mãos, use álcool gel e proteja as pessoas a quem você ama. Um abraço para todo mundo e até segunda-feira. Eu volto com você, Vinícius Marra. Está certo, Sidney. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise desse programa, às seis e meia da manhã e com o noticiário novo a partir das sete e quarenta e cinco da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho